Boa noite galera, beleza? Tamo aqui, um Papo MX hoje completamente diferente, especial, estamos na pista, no recinto, onde tudo aconteceu, e tô muito feliz hoje aqui, e hoje eu tô aqui com dois convidados mais do que especiais, tô aqui com o campeão da MX-5 2021 e vice-líder, vice-campeão da MX-5 e MX-4, Hermínio Maninho, como é que você tá Maninho? Tudo ótimo, bom. E com ele aqui também, o mestre, o famoso seu boneco do motocross. Tô com a galera. E aí Roselo? Tel, obrigado do convite, você já tinha me convidado, não deu certo, e hoje a gente tá junto aqui, se fez questão que eu viesse e a gente ficasse pra fazer o podcast, fico muito feliz de estar fazendo junto com você. Com certeza, beleza, e eu tô muito feliz de ter, de tá fazendo isso daqui. Cara, eu penso assim, isso é um projeto que eu iniciei, é minha iniciativa, eu que comecei, pra dar visibilidade pros pilotos e pra gente trocar ideia, é a resenha, é o terceiro tempo, sabe? É o que eu penso em que é a melhor hora do motocross, é a hora que a gente começa a conversar, é a hora que a gente começa a jogar a conversa forte. Contar a história. Exatamente, né, cara? Mentira também, né? E mentira? Não. Não conta, né, Maninho? Fala o Renan Maldito. Não, não sou de verdade, mas eu aproveito a verdade e dou uma aumentada. Tá certo, tá certo. Maninho, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Cara, foi a primeira vez que você foi campeão do campeonato do João Cardelli. Não. Não foi? Do campeonato paulista em si? Não, acho que já faz uns 12 anos que eu sou campeão, em média. Ah, que bacana. Não, porque o João comentou, Maninho, campeão agora, tá? Eu achava também que ele já tinha sido campeão. Ele ficou super feliz e tal, e ele comentou comigo, eu falei assim, vou perguntar pra ele, né? Não tem ninguém melhor pra perguntar do que ele mesmo, né, cara? Então eu vou perguntar. Então você já foi campeão várias vezes. Sim, eu sempre fui seguidor do João Cardelli, entendeu? Porque é uma família, né? Com certeza. Então você constitui uma família, então você valoriza sua família. A família motocross é muito legal e eu gosto das corridas do João Cardelli. São corridas que não são, assim, muita disputa. Os pilotos são todos amigos e, tipo, assim, é coisa de anos, né? É muitos anos. Eu achei uma coisa muito legal, cara, e isso me despertou mais ainda a vontade de trazer você. Hoje a gente ia trazer o João Cardelli, até a cadeira dele tá vazia aqui, mas a mulher dele veio buscar ele. A Rose veio buscar o João Cardelli, que é o GMO, e ele falou assim, vai dormir em casa, não vai ficar pro show não, rapaz. Porque a estrutura toda aqui tá montada, a gente já teve motocross hoje, agora tem mais um monte de show, né? Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, maninho, foi aquela conversa que a gente teve. A gente tava voltando do salão e você indo pro salão. Parou. Escute essa, Roseira, olha que legal. Parou eu, Marquinhos Loureiro, João Cardelli, a esposa e a filha dele, né? Paramos, eles estavam indo pro salão e a gente voltando do salão, né? Cara, a gente parou ali, a gente ficou uma hora e meia conversando. Esses dois têm tanta conversa, Roseira, que você não tem noção, cara. Você não tem noção. Ele começou a falar que tava na trilha e ele era do bicicrós, isso e aquilo. E aquilo foi muito legal, cara. Queria que você pudesse contar um pouco da onde vem o maninho, como é o maninho, enfim. Tá, a minha história começa assim, eu fui piloto de bicicrós, né? Na época da eletrolaria Vanel. E, assim, eu achava lindo, maravilhoso. Eu vi o paraguaio correr no recreativo. Teve um motocross muito forte. Como teve na FAPS também, que tinha o Skolls, Supercross. Tinha muita corrida boa da época. Sim, sim. E eu via, falei, nossa, eu tô pedalando aqui, me matando na pista de bicicrós. Os caras só acelereando, eu achava que não cansava. Ficava muito maravilhoso. Doce ilusão, meu amigo. Aí, eu grudava, assim, na grade do recreativo, que vinha de bicicleta. E vinha furando, né? Que não tinha nem dinheiro pra pagar o ingresso, nem nada. E ficava lá, e eu vi o paraguaio correr. Ficava lindo, maravilhoso. Falei, nossa, aquela equipe, aquela estrutura, bonito. Bicicrós, é. Hoje em dia tá mais avançado o bicicrós. Mas é, bicicrós na minha época, meu, era uma luvinha, um capacetinho. E ralava todo o joelho. As pistas não eram igual é hoje. E eu achava o motocross maravilhoso. Praticando o bicicrós e cria uma tendência maior. Aí foi. E ao longo do tempo, eu sempre pedi uma visão. Falei, nossa, um dia eu vou andar de moto. Um dia eu vou andar de moto. Eu vi aquelas motos passando, as caminhonetes lindas, maravilhosas, com as motos em cima. Falei, ah, um dia. Que legal. Eu gostaria muito de ficar motocross. E você tinha o quê? Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Ah, eu tinha, tipo assim, uns... Eu comecei bicicrós, meu, eu tava finalizando ele, acho que com uns 16 anos. Dos 14 até os... Não lembro a idade muito. Mas dos 14 ou 16 anos eu tava parando. Que faz muito tempo, Rosera. Que faz muito tempo. Muito tempo. Eu via parada. Faz no pior. No SIC, antigo SIC, que é o estádio, teve um, né... Teve o Supercross. Eu andei lá. Nossa, ele andou, é. Você andou lá, Rosera? Eu andei lá. Tem uma história triste. O Lucão fala isso, se você perguntar pro Lucão. Se não tivesse o Feno lá, eu tinha morrido lá. Meu Deus do céu. É verdade. No SIC, eu entrei pra treinar. Não sei se já é minha hora de falar, mas... Aqui não tem hora. Aqui entrou pra moto. No SIC, a gente não fazia Supercross. Supercross é um negócio meio diferente no Brasil. Eu fazia sempre motocross. Mas Sorocaba, minha terra, Santa Rosália, onde eu vivi minha vida. Cara, eu entrei treinar e eu nunca usei nada. No Brasileiro, os caras punham a mão no meu joelho. Véio, como que você não anda de joelheira? Nunca usei colete. E eu entrei, o Dionísio Malheiro, eu vi ele lá em Sorocaba, eu queria falar isso pra ele. Cara, eu entrei treinar até o Supercross. Tem um treino, cara. A noite que eu nunca enxerguei. Sempre não enxerguei de noite. Cara, o cara me deu bandeira preta. Na primeira volta, eu falei, meu Deus, você não tá de colete. Eu falei, eu não uso colete aqui, você tem que usar. Eu não sabia, eu não sabia. Fui sem treino, larguei de último na classificatória. Larguei de último. Vim no desespero de noite, tinha umas caixas de som assim com um monte de feno. De capim, né? Cara, eu errei o salto, dei no capim, eu ia morrer. Se eu dou na caixa de som, eu tinha morrido. No pé do Lucão, o Lucão pode te confirmar isso de Tatuí. No pé do Lucão. Saí de maca e tal. Não sei andar atrás também, né? Eu não ia andar na frente. E você lá, acontecendo tudo isso, e o maninho lá tava lá curtindo e vendo tudo. Nossa, foi um evento que lotou, cara. Lotou. Que legal, cara. O Tchelo que fazia, já morreu. Puta vida, que top. E aí você veio espiando os caras, olhando e se inspirando. Não tinha condições financeiras, vindo de família pobre. Como sabem, eu sou tapeceiro, hoje faço bancos de couro. Peraí, 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 peraí. Não é tapeceiro, como que é o roseiro? O roseiro até o bordão, cara. Como que é a roseira? Só tem uma coisa no mundo que pode fazer um banco de couro melhor que o maninho. A cobra, né? Porque ela troca, ela é dela, é nato da cobra. Então, só a cobra pode ser melhor que o maninho. O resto é o maninho. Melhor, cara. Certo. Por favor, continue. Aí... Cara, eu vou falar pra você. Aí, uma vez, fomos fazer... Começa com uma trilha, né? Aí eu tinha uma XL, 250. Eu coloquei uma saltinho carrapeta. Tinha um cara que chamava Banan. Tem um cara que chamava Banan. Peraí, peraí. Eu não sou da sua época. Como que é o nome do negócio? É verdade. Botinha saltinho carrapeta. O que é isso, meu amigo? Carrapeta é um saltinho pequeno, baixo. Mas que, cara, se você estiver andando, ele sai. Então, se você der num lugarzinho, é um absurdo aquilo. O salto sai. E a gente sai. O cara fica sem o salto, cara. Ele chamava carrapeta. Pode continuar, Marinho. Aí, vou falar. Vou dar umas voltas aqui que eu moro em Votorantim e é perto das trilhas, né? Aí, assim, um grupo andando. Tava o Banana, o Nivaldo, os antigos de trilha, o Marco Gomes, conhecido, não é ideia, mas é turma da trilha, né? Bom, andando, andando. Eu falei, posso ir com vocês? O Banana olhou, olhou, olhou. O que é esse cara com uma XL, com retrovisor, com buzina, com placa, roupa normal, entendeu? Uma calça jeans e uma salta... E a carrapeta. E a carrapeta. E a botinha carrapeta. Enroscada no estribo ali. Posso ir com vocês? Pode. Aí, esse cara era malvado. Antigamente, esse cara era malvado. Era pior do que é hoje, né? Aí, levaram eu para o edital e descer, subia, pedra e eu, equilíbrio, né? Bicicrósco, pá, 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 os caras... Aí, eu falava, viu, mas cadê os caras que andavam, né? Aí, eu falei, os caras estão querendo me despistar, eu. Porque eles falavam, não, você tem que descer aqui e parar lá embaixo. Eu descia, normal. Pá, pá. Chegava lá embaixo, cadê? O banana falou, você nunca andou de moto? Eu falei... Mas, primeira vez que você está fazendo trilha? Eu falei, primeira vez. Eu não tenho equipamento, não tenho nada. Essa é moto minha. Meu Deus do céu, cara. O cara olhou assim, perigou careca da moto ainda. Eu falei, ah, vamos continuar, então. Vamos, né? E sobe, boca. E sobe, boca. Antigamente, andava às oito. E eu fui mal. Rapaz, andou, 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 andou. Eu ando sempre no pilotão. Terceiro, quarto, terceiro, quarto de pilotão. Banana na frente. Rapaz, aí, peguei gosto. Os caras falaram, nossa, você tem que ir. Aí, até o Marco Gomes deu o equipamento pra mim. Né? Eu falei, ah, legal. Aí, comecei. Comprei uma grale, meu. Não, não fala isso. O João fica brabo, hein? João fica brabo. 16.5, fazer trilha. Aí, essa grale, o que aconteceu? Pra você ter uma ideia, eu fiz trilha, ela desmontou inteira. Que eu larguei no meio do mato e voltei embora a pé. Como eu conheci o caminho, a trilha, eu vim embora a pé. Travessei. Raiva. Raiva, larguei na frente. Mas aí, foi, foi. Como que eu cheguei a isso aí? Cross Country. Que é a trilha, o trilheiro vai no Cross Country, eu fui lá e os caras viam um pulinho desse tamanho assim, não tinha medo. Eu vim, ah, pulava. Esse cross, né? Você já tinha toda a base de cross, né, cara? Aí, eu gostava, falei, nossa, que legal. Merda. Me ligou, mãe, gostava? Pulava? Falei, nossa, gostoso. Nessa época, já tava melhor, evoluído. Já tinha uma TT 200. Caiu o banco quando pulava, né? Aí, os caras com cobs, os DR, 200, tornado, implementada, as tornadoras fortes, lembra disso aí? As tornadas. As primeiras eram... É, os caras colocavam. As pessoas passaram apertadas, né? Passaram apertadas. Aí, foi, 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 que fiz o Cross Country, comecei com os Cross Country, aí foi, eu e o Banana começou a levar eu para os Cross Country mais forte, pesado, coisa e tal. Eu fui, dava assim, sempre o Banana, primeiro, o segundo, e o Banana muito esperto, ele pegava e falava, é por aqui, é por ali, e falava, ah, legal, e pá, e pá, um gato. Sempre ganhava, sempre. Agora, quem era bom de trilha também, o João Cardelli, nossa. Nossa, o João Cardelli. Que filiação, ele não tá aqui. Foi o melhor, o melhor cara que eu vi andar na trilha foi o João Cardelli, porque eu corri com ele, né? Ele correu. Você tem uma história com ele? É, o Carlinhos Romagnoli, o Carlinhos Romagnoli me encontra em Campos do Jordão, fazendo seis horas de Enduro. A Ronda contratou a gente, Ronda, oficial Ronda, com um ônibus, com Jolito, com o diretor da Ronda. O Carlinhos Romagnoli veio lá e falou assim, quero que isso aí vai ficar legal, porque o Carlinhos vai, esse dia vai ver isso. O Carlinhos chegou pra mim, do jeito que eu tô te contando, no Badem-Bad, a gente foi jantar à noite, na avenida. Pô, você conhece, talvez você não me conheça, eu sou o Carlinhos Romagnoli. Falei, opa, prazer. Então, eu faço umas corridas em Botucatu. Eu sou do Cuesta Motoclube, e eu preciso levar um cara lá pra ganhar do João Cardelli e do Ralph Taylor. Falei, Carlinhos, puta, eu não faço Enduro, cara. Piloto de motocross é Melindradã. Ele é. Metido. Falei, Carlinhos, pô, cara, eu não faço Enduro, cara, eu não sei nem correr de Enduro. Ele falou, Rosário, é um Enduro de velocidade que a gente tá começando, a diferença só é o tempo. Uma hora e meia de prova. Falei, Carlinhos, eu ando 20 minutos, mais duas voltas, meu. Ele falou, pô, cara, eu pago tudo pra você ir lá. Tudo. Você vai toda a sua despesa e lá tem prêmio. Falei, quer saber de uma coisa, Carlinhos? Marca o dia aí. Eu vou. Eu vou. Tomou coragem. Tomei coragem. E na primeira que eu fui, já ganhei. Nossa. Com o João Cardelli embutido em mim, achei que ele tinha cortado o caminho, eu quero deixar claro isso. Eu não sabia da tal da alternativa. O cara não pulava, passava por fora o João Cardelli. Eu pensei que ele tinha cortado a pista. Chegou lá em cima, numa curva que tava toda a equipe dele. Eu cortei a pista. Falei, pô, você cortou lá embaixo. Não tava sabendo, cara. Viemos dois pra chegada, por nossa senhora. Os dois pra chegada, o Carlinhos saiu correndo. Os dois bateu. Eu, o João Cardelli. Meu Deus do céu. O João Cardelli caiu, saiu pro lado, eu saí pro outro, de manete quebrado, e eu ganhei a corrida. Nisso, o João Cardelli era patrocinado por um jornalzinho, Off Road, que era aquela Cristina e o... Como é o nome do cara? Ah, e ele fala tanto disso. Nossa, os caras fizeram um escândalo lá, velho. O cara queria que o João Cardelli ganhasse, não sei o quê. Ficou aquela decisão. Nossa, fechou o tempo, assim, de gente esperando o resultado. Eu sempre dei, eu sempre dei. Eu sempre dei ibope, né? Eu sempre dei ibope. Aí, eu fiquei lá nervoso, bravo, porque eu achava que eu tinha ganho. Aí, terceiro lugar, segundo lugar, João Cardelli. Falei, bom, então, e agora o primeiro lugar? Peguei o microfone, sempre fui bom disso. Falei, olha, já que eu não merecia ganhar essa corrida, eu vou dar esse troféu pra quem merece. E chamei uma menina, que era a primeira vez que eu tava vendo uma menina correr. Eu tenho a capa do Jornal de Botucatu. Pô, saí na primeira página do Jornal de Botucatu, dando troféu pra moça. E fazendo aquele... Ah, não, sempre. E eu descobri agora, eu descobri agora, depois de muito tempo, que eu nunca, vou achar que eu vou falar uma coisa meio, assim, top, mas eu nunca perdi uma corrida no Carlinhos Romagnoli. No João Cardelli, perdi bastante. Mas no Romagnoli, eu nunca perdi nenhuma corrida. Onde eu alinhei, Copa Belco, Copa Tauber, eu nunca perdi. Você, o João Cardelli, tem mais alguém que tem o Free Pass lá no... A gente tem uma credencial vitalícia. Uma credencial vitalícia no... Carlinhos Romagnoli. Do Carlinhos Romagnoli, do Carlinhos Romagnoli, do Arana Cross. Todos os eventos que foram... A gente recebeu isso, saiu na revista, saiu no jornal. Saiu, tem tudo, tem a matéria, tem filmado. Depois eu vou ver se eu consigo pegar depois na parte da edição, eu vou colocar isso, porque eu tenho essa imagem aí. É, eu tenho também. Tem a matéria. Eu tenho o troféu. Quem que é? É você, João Cardelli? Tem bastante gente. Tinha eu, o João Cardelli, o Paraguaio. O Paraguaio. O Cássio Garcia, que no dia não foi. Boete, eu tirei foto com o Boete, que foi meu ídolo. O Boete, puta, me assinou. Me deu autógrafo, eu não tenho vergonha nenhuma. E foi muito legal. A gente tem essa credencial vitalícia do Carlinhos Romagnoli. Que top. Gente, ó, vocês estão escutando aqui. A gente tá do lado da festa, no recinto. É onde tudo tá acontecendo, galera. A gente vai ter que fazer aqui, porque não pode deixar, né? Não vamos parar agora, não. Vambora, vamos meter bronca. Vambora, vambora. E, Maninho, eu tenho algumas perguntas aqui pra ir fazendo, pra ir trocando uma ideia que eu acho que é o mais interessante aqui pra gente. Maninho, não é que é o mais interessante. Até falei, agora você ficou... Não é você, não. Pelo amor de Deus, você era. Pelo amor de Deus. Me coloquei mais. Pelo amor de Deus. Não. Maninho, deixa eu te perguntar. E como você começou realmente no Motopross? Trinta e seis anos com uma DT200. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Se o João estivesse aqui, cara, ele ia falar. Que ano foi, Maninho? Ah, eu não lembro. Puxa um pouquinho mais perto aqui pra você. Acho que vai estar melhor. Foi São Miguel Arcanjo, né? Eu tinha uma DT200. E o João Cardello, se estivesse aqui, ele ia falar. Cara, eu andei todas as baterias. Só andei na Mini A e na Mini B, porque ele tirou eu. Não, mas o Maninho tem disso mesmo, né? No meu tempo, que eu lembro do Maninho, ele andava em tudo. Hoje em dia ele não anda tanto. Hoje ele até se inscreveu na Neverjump e tal. Você correu na Neverjump, não? É, não. Eu ia pegar uma moto emprestada pra andar. Aí o Érico falou. Não, Maninho, você não vai andar com a moto do moleque. Você vai quebrar a moto do moleque. Pelo amor de Deus. Deixa quieto. Deixa quieto. Aí eu falei, tá bom, tá certo. E você começou, então, foi lá em São Miguel Arcanjo. E sempre já espontâneo. Sempre já na ponta, já. Não, eu comecei a aprender a andar de moto, né? Eu tinha muita vontade, muito interesse. Aí eu comecei a aprender a andar de moto. E foi, geralmente, o João Cardelli mesmo que me demos instruções. Até mesmo o nosso amigo já falecido, coitado de morro. Maninho, puxa aqui, puxa aqui, senão a gente tá perdido aqui, cara. Poxa, ele ia com uma 350 laranja na corrida que faleceu. Zecão? Não. Esqueci o nome dele, depois eu vou falar o nome dele. Esqueci. Mas ele falou, não, vamos comigo que eu vou ensinar você. Aí ele era um velhão, coisa e tal. Foi ensinar eu. Aí ele parou no meio da pista. Falei assim, mas por que você parou? Savelho. É o Savelho. Rosera. Aí ele é mória boa. Aí ele parou. Puxa mais perto aqui, Rosera. Aí ele parou no meio da pista e falou assim pra mim. De lado, assim, ó. Falei, mas por que você parou, Savelho? Não, eu cansei. É melhor você andar pra você não cansar e pra você não cair. Falei, não, mas eu... Moleque, tá louco. Moleque não. Trinta e seis anos mais. Tava querendo andar. Aí ele, não, não, vamos com calma que... Vai dar certo. Depois vai dar certo, entenda. E eu, assim, não, o Savelho não dá pra andar. Queria aprender a andar, né? Mas tá bom. Andei. Mas acho que umas oito ou nove baterias. Oito ou nove baterias. A primeira corrida sua. Primeira corrida. Meu Deus do céu. Oito ou nove. Eu vou deixar uma pergunta aqui pro próximo bloco. A gente já... A gente encerra aqui. Vamos pro próximo bloco. Eu vou deixar uma pergunta aqui. É... Qual foi? Eu já vou adiantar essa pergunta. A gente sempre faz o final, mas já vou adiantar ela. Qual foi a melhor corrida que você já fez na sua vida? Independente de tudo, no próximo bloco o Maninho vai responder. Vai pensar. Logo depois. Essa pergunta... Ah, eu também? Eu estendo essa pergunta pra você também, meu amigo. Beleza? No próximo bloco aí, galera. Quem quiser falar, responder essa pergunta aqui no bloco dois. A pergunta foi... Qual foi a melhor corrida da sua vida? Ó, eu tenho que falar as verdades. Eu devo ter, porque eu falei pro Maninho, a gente tava em off aqui, eu devo ter mais de 600 troféus. Eu tenho na minha casa 400 ainda, porque eu dei muito troféu na vida pros outros. Mas desses 600, 500 é de primeiro. E eu não tô mentindo, o troféu tá lá. Tem muita corrida, mas eu vou contar uma que é engraçada. Quando eu corria de XLX, porque eu comecei a correr, o Maninho também falou, também era muito pobre. Eu acho que eu era mais pobre que ele, não sei. Em pobreza a gente não pode... Primeira corrida que eu fui correr no recreativo... Eu tenho certeza que você não era pobre. Nossa. Você tinha sua família, você tinha saúde. Sim, eu digo pobre no sentido de ter material. A primeira corrida minha do Hollywood Motocross, eu corri com o pneu dianteiro, que é 21, cabe em qualquer moto, emprestado do João Cardelli. João Cardelli me emprestou um pneu usado. E eu comprei um pneu aro 17 traseiro da XL, que era usado. Eu larguei de ponta, fiz a corrida inteira, em primeiro, taxinha, que todo mundo conhece, me passou na última volta. Eu levantei a galera lá, Hollywood Motocross de 1987. Mas vamos nessa que é meio engraçada. A XLX 350, eu já patrocinado pela Intermotos, Honda, Paraguai, eu não tinha patrocínio e me patrocinava. A XLX 350, você tem que pôr a mão assim, você tem que abaixar a cabeça e puxar o afogador com o dedo. Ela não tinha mais o afogador aqui na mão. Então você põe o dedo assim, cara, eu cheguei com o caminhão da Honda, aquele tempo eu ia com o caminhão da Honda lá no Carlinhos, não vi, cara, não vi. Cara, os caras puseram uma corda, Théo, pra fechar, pra turma não invadir o meu boxe. É verdade isso. Eu saí com a moto e abaixei assim, quando ela pegou assim, eu já quis, né, tudo a galera, eu sempre... Meu pai falava que eu queria parecer mais que todo mundo, e é verdade isso, eu não tenho nenhum problema de falar. Quando eu levantei assim e acelerei, Théo, a corda, cara, eu dei no freio, no asfalto, era não fazer ela funcionar. Nossa, saí por baixo, cara, ó, tem a marca até hoje. Comeu, comeu minha mão, comeu meu braço, meu joelho, me acabo, comeu tudo, tava sem capacete ainda, não tinha começado a corrida. Você ligou a moto. Os caras foram buscar metiolato e jogavam de cima do caminhão que nem água benta, eu fiquei assim, os pontos de jogar, a coisa tinha ralado. Meu Deus do céu. Fui pro treino, tomei um tomo, caí de cabeça, quebrou a pala do capacete. Eu tinha que ganhar do João Cardelli e de Ralf Taylor. Fui na corrida, pardinho, a corrida foi o lugar, pardinho, tem filmado também, furou meu pneu com 30 minutos de prova, com 40 e começou a quebrar todos os raios traseiros, e João Cardelli vindo de agralho e moendo. Depois o homem contou que a moto dele patinava em embreagem. Eu sem pneu, traseiro furado, patinando em embreagem. Na reta o pneu finava, assim, a turma gritava. E tinha umas velhinhas que eu dava de vermelho, Honda, a galera, umas senhorinhas, pardinho inteiro tava na corrida. Chico, eu nunca assisti o Chapolin, eu nunca assisti o Chapolin, eu não sabia nem o que era isso, eu não sabia nem o que era isso. Cara, e o João pode provar, eu ganhei a corrida de novo, de pneu furado, faltando metade dos raios da roda. Foi uma, tem várias, mas eu vou contar essa que eu jogo com ele junto. Amanhã ele tá perdido, cara. Verdade, Ju. O Rosera, que é o nosso comentarista, não é comentarista, ele é especialista. 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 O Chapolin Colorado, cara, ele tá perdido amanhã, cara, na transmissão ao vivo. Cara, o dia que vocês quiserem assistir, eu devo ter. Ah, umas 20 fitas, não tenho mais que isso também. Se você tiver algum material, não sei se você tem alguma coisa digitalizada. Nada. Nada, nada. Não fita cassete, nem tem lá em casa, eu não tenho, nunca tive na minha, eu casei com a Thaís faz 33 anos, nunca tive televisão na sala, televisão sempre foi no quarto, nunca tive televisão na sala. Sala eu acho que é um lugar pra você conversar com os amigos, pra você ligar a televisão, isso é a minha opinião. Então pra assistir a televisão na minha casa, o Udi foi lá e me quebrou a cama, tinha que sentar na cama. Só tenho vídeo cassete no quarto, né, pra assistir. O Udi quebrou a minha cama. Pelo amor de Deus. E você, maninho, a melhor corrida da sua vida, Carla? Olha, eu vou ser bem honesto, eu, vocês, todo mundo sabe que eu adoro motocross, pra mim toda corrida, pra mim é a melhor da minha vida, entendeu? Todas, não tem exceção de nenhuma. É bem visível, é legal. Eu gosto de todas, vou citar uma, quando eu comecei, quando saiu a 230, né, foi o Tales Virares que tinha uma, depois o Paraguai, já conhecia eu, coisa e tal, pela minha vontade de andar, eu consegui comprar uma zerinha, originalzinha, né. Pilar do Sul, quando era um buraco lá, que ele sabe onde que era, o buraco lá. O Tampo Grande, eu tinha a fábrica lá, meu sogro. É, Pilar do Sul. Outra pista, hein, eu de motinha originalzinha, eu tava andando bem, muito bem, aí tinha um duplão lá, gigante, pra mim, eu sempre fui meio pulador, por causa do bicicross, e vim com a 230, aí pulei, hein. Meu, quem viu, falava, morreu, morreu, pulei, virei, a moto veio batendo em mim, deu, deu, arrebentou. Ah, você caiu? Caiu, eu caí, então, assim, eu caí, só que, não é questão que foi uma corrida maravilhosa, assim, que eu cheguei primeiro, não, só que eu caí, quase morri, minha mãe estava, meu pai estava, todo mundo vendo, veio lá, e falaram, todo mundo colocou na cabeça, todo mundo, morreu, rapaz, eu só peguei a moto, dei uma entortada, liguei a moto e saí de novo, pra vontade, falei, não, eu vou andar, ainda acho que eu fiz pódio, eu acho que foi quinto, quarto, não sei, eu consegui, saí lá e fui, eu tinha muita vontade, eu sou assim, eu gosto do motocross, saiu, mas eu acho que eu era de elástico, porque eu caía muito, muito, eu caía, todas as provas, parei de cair um pouco, agora, mas... Ele sabe, eu chamei a atenção dele em Itapetininga, porque eu brinco muito, né, com o Paraguai, é uma brincadeira, né, quem vê de fora, talvez, acho que não, ele me larga, ele chegou lá, meio-dia, né, chegou meio-dia, porque ele chega meio-dia, ele chega meio-dia, ele vai prestar gasolina, isso os caras falando, não sou eu, cara, o cara veio lá de trás, e eu queria que ele ganhasse só pra mim, poder tirar o sarro do Paraguai, quando ele chegou no Paraguai, ele caiu, cara, não, você caiu na largada primeiro, né, na primeira bateria, depois na outra, você cai duas vezes, duas vezes, em São Miguel Arcanjo, ele caiu também, ia ganhar lá também, não conseguiu tirar sarro, só pra tirar sarro do Paraguai, não é nada pessoal. Então, é tipo assim, então todas as provas, assim, ó, ele comentou uma também, várias provas, eu não sei, eu sou muito ganancioso, eu quero resolver nas primeiras voltas, e acabo caindo, quando tem um pouco mais de cabeça, eu vou, eu vou, eu vou, mas assim, todas as provas são maravilhosas, todas, hoje competi aqui, vocês viram, eu caí na, acho que, nas cinco, caí, levantei, fui, busquei o terceiro, é o que deu pra mim, andei na, na quatro, entendeu, larguei mal, foi, foi, consegui fazer terceiro, andei com a molecada, entendeu? Você andou em qual que você andou com a molecada? Andei na MX2 com a molecada, bem nova, 16 anos. Andou na MX2, eu não sei se, ô Rafinha, com quem que ele tava batendo roda ali, que eu até chamei a atenção, foi com o, acho que foi com o Felipe Pesato, que ele tava batendo roda, foi, foi com o Felipe Pesato, você e ele, cara, eu falei pro câmera, meu, ele passou, né, passou, passou, falei, meu, filma lá, aí os caras, meu, maninho, tá de 450, não, e eu falei que ele falou, eu achei que você tava de 450 pelo bairro aqui, ó, eu falei, eu achei, né, eu falei, não, daí todo mundo confirmou, não, 250 e tal, é, não, mas ele tava, não, não tava, cara, é muito legal, eu chamei até o câmera, depois eu acho que talvez dê pra ver, essa daqui já é a corrida de hoje, que a gente tá assistindo aí, tô vendo aqui, eu tô assistindo legal, tá bem legal, né, e, cara, mas você batendo roda com ele, foi muito massa, cara, foi umas 3, 4 voltas, cara, me sai a lateral do cara, ele também, sai a lateral, desconcentrou, desconcentra, você, o pé da pedaleira, enrosca, enrosca, qualquer coisa no motocross, uma vez eu falei pro Binho, se você tirar um calinho que eu tenho no freio dianteiro da Kawasaki, disputando a ponta com o Paraguai no Campeonato Paulista de 2001, eu falei, se você tirar o calinho que tem, eu abaixo um segundo, ele falou, como? Só um calinho do freio dianteiro? Olha o nível que a gente tava andando, hein, isso é nível, cara, tinha um calinho assim, ó, o pininho dava num calinho, eu não conseguia alicatar na hora certa, o Binho lixou, limou, puliu, tirou o calinho, baixei dois segundos. Pelo amor de Deus, agora eu vou provocar você um pouquinho. Eu queria só contar uma, você vai rolar da risada, eu preciso contar isso. Nós fomos correr o segundo motocross rural em São Roque, na chácara do Manfredi. Eu caí dentro do rio, achei que ia morrer afogado, porque eu caí no rio a 60 por hora, mais ou menos. Meu Deus do céu. A bota enche d'água, o rio era a fundo, pra achar a moto, depois tinha que pegar uma vara e cutucar pra achar a moto e tirar do dentro do rio. Escuta isso, isso não é nada, né? Na outra corrida, no próximo, seis meses depois, eu caí no rio de novo. Eu caí no rio de novo. Você não gosta de nadar, Rosário? Ah, brincadeira, cara, isso é um absurdo eu contar isso, eu não posso fugir. Todo o pessoal de São Roque e Mairim que sabe disso, todos, todo mundo lembra disso. Eu caí dentro do rio duas vezes. Rosera, nadador agora. Rosera, você tá me dando cada pérola pra amanhã? O Rosera faz os comentários. Pode fazer o que você quiser. E eu tô com o microfone também, maninho. Ele tá perdido, é Chapolin, é Michael Phelps. Não, agora, Príncipe Namor. Príncipe Namor, né? O que mandava dentro d'água é o Príncipe Namor. Agora eu vou fazer uma pergunta pra te provocar, essa é pra te provocar. Quem ganhou mais, você ou o Paraguai? Ah, muito mais ele, né? Eu acho que eu ganhei mais corrida do que ele, porque, como diz ele fazia, ele acha que é varsiano, né? A partir do momento que ele veio pro João Cardelli, virou por aí que vem a história do Mundial. A história do Mundial é contra ele. A história do Mundial, do João Cardelli, começa com o Woody que faz essa brincadeira. Porque quando eu corro o João Cardelli, eu fui campeão do João Cardelli, 15, 16 títulos eu devo ter do João Cardelli. Um ano, eu fiz três vezes, eu brinco com o João Vítor, em três categorias. Pô, cara, aí o cara veio começar a andar no João Cardelli, né? Ele, o Guigão, os caras. Sim, sim. Aí veio o cara, porque quando eu corri, é a segunda divisão, varsiano. Agora ele veio, mas só que ele foi fábrica. Paraguai foi fábrica. Num outro tempo, num outro motocross, falamos isso hoje, eu falei isso hoje sobre isso, e falei, o Du, quero deixar isso registrado, o Du falou, eu falei, Du, numa pista de brasileiro, você anda com o Paraguai. Ele falou, Roselio, eu acho que com o Paraguai eu ando, mas eu não ando com o Maninho. Eu falei, eu também não. Falamos de você, aqui eu não tenho duas conversas. O Paraguai foi mais campeão brasileiro. Eu sou mais regional, né? Sou mais aqui, estadual. Ele teve mais patrocínio, também teve mais chances. Eu também fui depois. Mas ele foi muito mais campeão, ele foi muito mais campeão de título valendo, né? Não como se ele acha que não vale, eu tenho que deixar. É o direito dele. Hoje você me falou uma coisa, como é que é que você falou? Se tiver mais uma volta e minha avó for uma volta, como é que é que você falou? Não, o Reginaldo falou assim, se tivesse mais uma volta, ele ia passar, o João Vitor ia passar. Cara, eu sou fã do João Vitor, o João Vitor é meu filho, eu que treino o João Vitor, né? Eu que ensino, eu que acerto a moto, mas eu tenho que ser justo, cara. Ele não ia passar. Mas como que foi o bordão? Se minha avó fosse uma vaca e voasse, eu tinha que andar de capacete, porque daí como é que ia sair o negócio, né? Então, não tem essa, cara. Então, por que você vai aceitar ele falar um negócio desse? Se você ganhou, você foi campeão mérito seu. Não, mas ele fala, mas ele não tem a humildade de não falar. Eu tenho, eu acho que ele foi mais campeão. Mas então é daí que vem toda a história de vocês, do Mundial, Mundial e vocês brigarem. Qual é o que interessa pra ele no momento que interessa pra ele? Por exemplo, no brasileiro, ah, não tava no meu dia, como existe isso, cara? Você alinhou, você pôs a moto no gate? Tanto é que o pessoal falou no grupo. Você pôs a moto no gate, fio? Se você tomou pau, paciência. Tomou pau. Tem que tomar o pau, tem que aceitar. Não é, Maninho? Você não acha isso? Olha, eu tava no brasileiro lá. Ah, vamos falar, posso falar, brasileiro? Lá vem, conta. Pode contar. Ô, Maninho, quem nasceu com você, Maninho? Maninho, Maninho. O Maninho, ele tem um problema. Você viu que eu falei do meio-dia. Maninho tem um problema. Pô, o Maninho classificou bem. Cara, cadê o Maninho, velho? Paulo Caramense que estava lá, meu irmão. Pô, cadê o Maninho? Diz que o cara dormiu. Ah, eu já não sei, eu vou falar o que me falaram. Se ele pode ir, ele vai conferir. Pô, diz que o cara dormiu, só viu o Rui, o Rui Samitsu, que uma vez dormiu na largada em 5 registros. E agora o segundo caso, Maninho. Fala aí. Verdade, é. Eu fui o terceiro do meu pelotão, foi de, acho que eram umas 80 motos, né? E dessas 80 motos, classificava 20 de cada pelotão. Eu fui o terceiro, é de cada grupo. E nesse grupo eu fui o terceiro. Caminha 250 mesmo, os caras com o torpedão dele, mas eu falei, ah, aqui vou com a minha mesmo. E fui terceiro. Tava sossegado. Falei, não, do décimo pra cá, tô dentro. Se tudo corre bem, né? Com certeza. Mas eu dormi no motorhome, fala a verdade, pronto. Perdi a largada. Você perdeu a largada. Perdi a largada. Eu fui assistir. Não, e disse que, peraí, mas disse que brigou lá daí. Não, não, não. Eu não sei, Maninho, se é verdade. Eu só conto o que chegou pra mim também. Maninho tava lá, aí tinha um suplente. Ah. Vou contar o que me contou. Vou vender o peixe, vou vender o peixe que me venderam. Tinha um suplente. O suplente foi pra alinhar no gate, aí nisso o Maninho chegou. Aí nenhum, nenhum outro correu. Procede essa história ou não? É, teve um terceiro que pegou a colocação. É, porque se você, por exemplo, se ele não aparece no gate, põe um outro no gate. Exato. Só que daí ele apareceu atrasado, aí tirou ele, não correu ele, não correu o outro cara, aí só teve a largada depois que o cara saiu do gate. É, tiraram o cara, isso eu vi. Fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo, muito bravo. É, muito sacanagem, o cara já tá alinhado no gate. Maninho, mas só uma pergunta pra você, você não deixou ninguém pra acordar, você é um desperdador? Minha filha pai, a sua prova, falei, não é, mas tava tendo na nacional, depois na nacional. Aí eu só alinha, tava no arquivo bancário, o que você tá fazendo aqui? Tá largando lá. Hora que eu vi que tava largando? Meu, saí correndo, peguei a moto, saí, desci. Nossa, e demora. Aí falaram não, parque fechado. É, parque fechado, tem que pôr o chip. Parque fechado, já era. Viu, é incrível, corrida do lado de casa, eu perco. Mas assim, tava bem apto, não vou falar pra vocês, tava bem apto, tava bem condicionado. Você ia dar show, maninho. Ia andar bem. Você ia andar bem, cara, você anda bem. Você tá andando muito bem, maninho. Tá andando bem mesmo, é verdade. Eu, cara, eu não... Quando não cai. Ah! Mas às vezes, eu falo assim, porque eu não te conheço tanto, assim, não tenho tanta intimidade, é mais nesses últimos tempos que a gente tá conversando um pouco mais. Mas eu sempre reparei um pouco em você. 747, 747, 747. E até depois eu vou te perguntar o porquê do número e também pra você, Rosera, o porquê do número. Ah, vou te contar. Eu tenho história. Mas assim, você, eu vejo que você é um cara que, isso que chama muito minha atenção, ele corre muito bem em trocentas largadas. Não é assim, maninho pega 3, 4 pódios. Eu não sabia a idade dele, ele me falou agora, eu achei que o maninho era mais novo. Quando ele falou, pensei 46, ele falou, não, Rosera, 56. É isso, maninho? Três. 5, 5. 5, 5, é. Eu pensei que era 45. Não, e ele pega pódio. Cara, tem cabelo, né? Na maior... Mas você usou meu shampoo hoje. Usei seu shampoo. Usei seu shampoo hoje. Não usei seu shampoo direito, meu shampoo usei. E assim, eu sempre reparei muito porquê. Você sempre tá pegando pódio, cara. Na maior parte das baterias que você corre, você corre quase todas que dá. Todos que dá. É a 2, é a 3, é a Gold, é a 4, é a 5. Ele larga. É verdade. E ele pega pódio. Então sempre me chamou atenção. E de um ano pra cá, do ano passado pra cá, eu vi que você deu um... Você melhorou muito, cara. Eu não sei o que foi, mas eu acho que a sua pilotagem tá bem melhor. Dentro da pista ali, eu acho que você... Eu não sei o que aconteceu. Você tá caindo menos? Eu vou usar, todo mundo sabe. Eu não treino. Eu não treino, pode ser alguma. A maninha trabalha, viu, cara? Eu tenho que trabalhar mesmo e eu acho que assim, é um lazer meu, mas eu favoreço muito família, eu tenho outros vertimentos, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é... Eu dou um espaço. A tal dia tem corrida, beleza. Outros dias eu vou fazer outras coisas que são gostosas. Um simples andar de bicicleta, uma convenção com a família. Sim. Porque o motocross pode estragar a família também. Com certeza, com certeza, com certeza. Então, eu acho que é uma paixão da gente. Hoje, minha esposa me acompanha. É muito legal isso, cara. É muito bacana. É difícil. Vem, dorme no motorhome. Tem todo o conforto que tem e a gente faz sacrifício pra estar numa corrida porque gosta. E ela me entende isso aí. Então, tem que entender também a parte familiar. Então, o conselho que eu dou pra todos os pilotos, pô, gosta, gosta. Mas não pode ser uma coisa assim que... Ai, eu tenho. Vidrado, né, cara? Vidrado. Acho que a gente tem que ter tempo de tudo, né, na vida. Eu fiquei bravo. Eu falei pro Jair, viu? Não era pra ser. Não era. Acabou. Beleza. Falei, mas você tá bem condicionado. Você ia. Falei, ia. Até ela falou. Você fica meio chateado. Mas não era pra ser. Exatamente. Entendeu? Os compromissos de segunda-feira continuam. Exato. Então, acho que o piloto, o piloto mesmo, mesmo, é aquele piloto que coloca as coisas no lugar. Quando eu venho, eu venho pra andar com vontade, porque já é meu treino, já é minha corrida, já é tudo. Por isso que eu ando bastante. Meio dia, né? Meio dia. Eu aproveito o dia. Claro, ele chega, Rosarão. Aproveito o momento. Meio dia, ele chega. Chega atrasado. O último piloto que chega é o maninho. Não dá pra conversar com ele. Mas eu acho que é por isso, então, que ele tá melhor. Porque ele já tá dormindo no motorhome. Ele já tá chegando. Ele chega do sábado. Amanhã ele dorme. Não vai dar tempo, né? Rosarão é demais, né? E é isso que acontece. Eu vejo assim, talvez seja por isso, maninho. Não, eu tô mais concentrado. Tô com mais cabeça, entendeu? Tô. Prepara o físico meu. Como eu falei, sempre andei de bicicleta e sempre foi bom. Maravilha. Então, me ajuda bastante. Eu vou deixar aqui uma pergunta pros dois. Do número, né? Exatamente. O porquê do numeral, maninho com 747 ou roseira com 35? No próximo bloco, beleza, galera? Conta agora, maninho. Ele tá tentando contar, tentando contar. Conta agora, maninho, o porquê do numeral 747. Tá bom, vamos lá. Aí foi passando, foi passando. Aí um dia teve condições de comprar uma motinha melhor. Aí eu sou de Botorantim e tem o Marcos Moraes lá, dos Moraes lá, que é da firma do Antônio Moraes. E eu fui lá na fazenda lá e tinha um monte de moto. Nossa, quantas motos lindas, a lombriga, oriçô. Aí eu falei com uma pessoa que cuidava das motos. Falei, pô, você não vende uma moto pra mim? Falei, ah, tem uma moto lá, uma dois tempos que ele vai vender. Que era do Marcos Moraes que fazia, o cara era top. Tava andando bem. Andava bem. Aí eu fiz um esforço, alguma coisa assim, e peguei e consegui comprar essa moto. E essa moto era 741. Com essa moto aí, aí eu tava aprendendo a andar, era mais dois tempos, Suzuki, mas, meu, a moto tinha tudo. Era muito forte. Aí eu falava pro Petit, que é o nosso mecânico, falei, Petit, não tem como avançar? Falei, ah, vou tentar. Falei, vou, dá uma experimentada nela, Petit, e vê o que que dá. O Petit, com aquela cara dele normal, ele falou, esquece, você não vai conseguir andar. Falei, se você avançar, você não vai conseguir avançar, maninho. Levanta em quinta a moto. Falei, a moto era preparada pra arena, alguma coisa assim, que ela tinha muita grana. Ela tinha muita grana. Tinha muita grana, o cara, e preparava uma moto preparada. A moto era um pau de dura pra mim, que não sabia, mas as pessoas eram maravilhosas, na verdade, né? Aí eu falei, você não vai conseguir andar. Rapaz, aí esse número é 741. Aí esse 741 que eu comprei essa moto do Marcos Moraes, eu era muito atirado, e fui no Brasileiro em Dayatuba com ela. Com essa moto? Com essa moto. O Petit falou, não vai, não aguenta. Não vai, eu fui. Não aguentava. Aí o que aconteceu, que eu fui pro Brasileiro com essa moto lá, mandar, passear, porque eu não sabia que não tinha condições nenhuma. Chegou lá, falei, não, mas fez inscrição na hora. Não, esse número não pode, já tem. Escolha o número. Aí não tinha grana, não tinha nada, o que eu ia fazer? Peguei e coloquei um desivinho. 747, coloquei o 1, transformou em 7. E ficou. Até hoje. Você tá brincando, sério, cara? 741, virou 747 e foi até aí. Aí falavam até uns amigos brincando, ô boy voador, que eu gostava de pular. O Paulo Caramense fazia pista, falava, vai lá aí, maninho, pula aí. Meu, eu enrolava o cabo. E como eu achava que era de borracha, eu enrolava e pulava, e pulava tudo. Até no Brasileiro que teve lá, tinha um pulo lá que tinha chovido, mesmo chegado lá, ninguém pulava. Eu vim e pulava. Os caras caíam dentro do lago, falando de lago. Viu? Era um barato. História do 747 tá aí. Era 741, a moto comprada do Marcos Moraes, que eu não consegui nunca andar com ela, e virou 747 por um adesivo. Meu Deus do céu, que legal, cara. Só um minutinho. Agora, agora a sua vez, agora, Mestre Rosera. É engraçado, né? A minha época era uma... e era sério. Ou você era Yamaha ou você era Ronda. Não tinha essa, cara. Se você era Ronda, você era Ronda. Que a gente sempre chamou os rondeiros, quatro tempos, de charuto. E os dois tempos, Yamaha eram os caras. Sempre fui Yamaha. E o Boetcher, o Brasil não podia importar mais motocicleta, então, a febre era DT, que a fábrica foi pra cima, as Yamarras de DT 180, contra a fábrica Ronda de XLX 250. O Boetcher andava de numeral 15, igual o Maninho tá contando. Quando eu fui fazer inscrição no Hollywood Motocross, eu e o Cortez, meu amigo, fomos lá fazer o sem inscrição. Não, o 15 já tem. Falei, pô, mas eu queria andar de 15, eu sou Boetcher. A moça falou, olha, o mais perto que eu tenho é o 25 e o 35. Eu peguei e falei assim, eu olhei pra ele, eu falei assim, ó, meu, então já que tem o 35 e o 25, eu vou pegar o 3 do Paraguaio e o 5 do Boetcher, o 15 do Boetcher e o 3 do Paraguaio. Cara, depois de 20 anos, 20 anos, a primeira moto, a primeira moto de moto velocidade a correr e ganhar a corrida era do seu Furla, que é o Miguel Monstro, que já morreu, Miguel Otati Júnior. Cara, a moto era 35. Eu não sabia disso, não foi nenhuma, não fiz nenhuma coisa pra agradar ninguém. A primeira moto de Sorocaba tá no museu, é uma cinquentinha, 35. Fiquei muito feliz e o Furla também, ficou muito feliz e ele até achou que talvez eu não fiz isso, eu fui sem pensar, mas eu fiquei muito feliz por eu representar a Sorocaba com essa moto do Miguel Otati, que já morreu, e do seu Furla, que já morreu. Então você é fã do Paraguaio. Mas eu era fã do Paraguaio. Vou falar uma coisa pra você, eu amo o 35. Não, não, não podia aprender. Eu amo esse número, cara, eu prefiro que me chamem até de 35 do que de Roseira. Nossa, eu amo o 35. E que Roseira? Porque eu tinha muita espinha quando eu era criança. Ai, ai. E os caras, Roseira. E aí, comecei a ficar famoso, é mais famoso ser Roseira do que ser Mauro Guazelli Gomes. Sim, Mauro Guazelli. Roseira tem pro injeção, Roseira, Roseira. Já desde sempre pensando já no nome artístico. Não, não, eu não, eu já tinha o apelido. Mas ele pegou, né? Eu aproveitei o gancho e continuei com Roseira. Maninho, é o seu nome? Não, Maninho é o apelido. Agora eu vou contar. Agora eu vou contar pro Roseira. Sabe o que acontece? Ele vai preencher a ficha dele? Passa seus dados pra mim, eu passo a lista pra ele. O nome do Maninho, eu não sei. Eu falei o meu Mauro Guazelli Gomes. Emine Maninho. Emine Maninho. Então é Maninho o nome. É isso que eu falo. Ele só coloca isso na ficha de inscrição. Seu RG. Tem explicação. Vamos lá, por favor. Tem explicação. Eu chego atrasado pra fazer inscrição, já tá largando a... Maninho, tchau. É Mini Maninho, hein? Saiu correndo. Por favor, se eu pudesse dar seu nome, por favor? Hermínio Marcelino de Oliveira Filho. Ah, bom prazer. Por ser filho. Aí na casa, como eu ia chamar? Hermínio, pai, que tinha meu pai. Tá. Então é... Engraçado, meu pai também chamou Mauro. Aí, como que aconteceu? Eu era o menor, eu raspo do tacho. Aí Maninho, minhas irmãs, Maninho, 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 Maninho. Ficou Maninho. Pra não chamar de Hermínio. Que é Hermínio. Pai, Hermínio. E o Hermínio. Então, ficou Maninho. Podia ser Júnior. Sim, também. Filho. Eu também não tenho Júnior. Então, vamos imaginar que deram esse apelido. Os irmãos, Maninho, 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 Maninho. Ficou Maninho. Aí, quando foram colocar, montei minha loja, ficou Maninho por... Porque eu vou já, vou alterar lá. Aí eu vou puxar no Jus Brasil. É, Jus Brasil. Ixi. Olha. Faz isso, não vai ser, não vai ser. Não tem remilada, hein? Hermínio Marcelino de Oliveira Filho. Filho. Oh, você gravou bem, meu. Você vai puxar no Jus Brasil. Eu não, eu já esqueci. Não, eu tenho uma memória muito boa. Eu tenho mesmo, cara. Eu gravo umas coisas que são uns detalhes, umas coisas que eu gravo. Eu sou péssimo pra nome, minha família, minha esposa, minha filha. Eu lembro de qualquer pessoa, fisionomia da qualquer pessoa, só não sei o nome. Eu conheço, eu olho pra pessoa assim, cara. Quem tiver, eu olho pra cara da pessoa e falo, Rosera, Mauro Guazelli. Agora Hermínio Marcelino. É, eu já não... Hermínio Marcelino. Agora já era. Agora eu pego sempre assim, cara. Eu esqueci o nome do Michelzinho hoje umas cinquenta vezes. Falei Marcel, falei pro menino que ganhou lá, Gabriel. Os caras começaram a xingar, eu ganhei o Guilherme. Eu falando, Guilherme Gamarelli, Guilherme Gamarelli. Como é que ele chamou, rapaz? Guilherme Samarelli, Guilherme Lely. Ele foi falando, cada hora era uma coisa, cara. Eu vou falar pra você, viu? É, mas no motocross hoje, até o brasileiro que eu fui lá, e eu vou dizer que pra você, na classificatória, tava lá os apelidos dos pilotos hoje. Sim, 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 sim. Hoje eles mudaram, aí o conceito, né, tá lá, maninho, né. Eu vi lá, fiquei contente, terceiro, pá, maninho. Aí eu fui ver lá, tipo assim, se fosse o Pio, tava lá escrito Pio. Então agora eles tão compartilhando o apelido do piloto. Do piloto. Eu achei legal, eu gostei. Não tinha essa modalidade antes. Eu também, porque, cara, eu vou te falar, tava correndo o Rodrigo Guimarães. Eu sou fã do Rodrigo Guimarães, cara. E eu tenho que falar, eu sou fã da pessoa dele, cara. Eu não sei, ele é filho do Ivan. E eu sempre, sabe, segurei um pouco, não queria, achei que não poderia tocar no assunto, né. Porque o Ivan foi meu amigo, ele sabe, Guimarães sabe. Aí um dia eu falei, Guimarães, eu posso falar do teu pai? Ele falou, Roseira, pô, já era pra você ter falado. A gente, né, sempre tá meio atrás. O pai dele foi um moço, né, pro cara do Ivan. Puta, muita gente boa, né. E o Guimarães anda muito. Sim, e eu sou fã dele, né. Eu sou muito fã dele, tanto dele quanto do João Vítor. Depois eu falo do João Vítor que tá me, tá me, é, como é que eu posso falar? Eu falei hoje pra ele que eu tô com orgulho dele, do João Vítor. Eu vou explicar o do Rodrigo Guimarães, que daí vai pro apelido do brasileiro. Rodrigo Guima. Rodrigo Guima? Aí chama ele Guimarães. Japonês. Guimarães. Rodrigo. Enfim. Guima, Guima, Guima. E aparecendo lá, ele segundo, ele segundo, tal. Eu olhei 31. Você não foi no Brasileiro, eu te liguei pra convidar, hein. Eu não pude ir, Roser. Aí eu fiquei... Cara, você não tem noção da felicidade que eu fiquei quando você me ligou. Você não tem noção. Que bom. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu quero deixar claro que eu recebi do UD. Quase assim. Quase assim. Quase assim. Quase assim. Quase assim. Eu sou sempre um cara que não quero ganhar ponto em cima de ninguém. O UD me deu quase 50 ingressos. Eu dei todos os ingressos. Eu não fiquei com nada. Não sobrou. Eu dei ingresso pra todo mundo. Pra todo mundo que eu pude, que eu pude ajudar. Eu dei ingresso pra ir assistir o brasileiro. E eu fiquei muito feliz de você ter lembrado de mim, cara. De verdade, minha esposa sabe. O João também eu já tinha dado pro João. O João Vitor falou que não precisou. Conseguiu entrar. Se o Maninho tivesse me ligado, eu daria. Eu liguei pro Du. Liguei pro Taita. Liguei pro um monte de gente. Dei ingresso pra Miriam, mulher do Paraguai. O Alisson me ligou. Eu ia dar pra ele e pra esposa. Dar ingresso. Hoje você vai dar pra mim? Não. Hoje não. Vai dormir comigo, Maninho. Mas usei o seu shampoo. Com esse puta cabelo também que você tá. Meu Deus do céu. E aí eu vi o apelido. E eu achei fantástico, cara. Porque assim, Guima. Aí que eu fui me ligar. Do Guimarães, 31 e tal. Falei, caracas, que legal. Achei legal. Achei muito massa. Achei legal. Porque viu? Ninguém conhece o Hermínio Marcelino. Falar o Hermínio lá. Maninho. O Maninho, né? Pelo menos pra mim cornetar, né, Maninho? Falar que você tinha posto tempo no Paraguai. Ganhado para... Sei lá, não sei. Você tinha que ter andado. Eu não tenho mais condição, mas... Não, mas vai ter o brasileiro... Deixa eu contar um fato de corrida. Brasileiro que teve em São Paulo, Autódromo de Interlagos. Choveu e aquela ganância também... Olha, eu vou contar uma história pra você que não é... Contados. Eu passei um piloto lá. Eu vou falar pra você que era muito bom. Eu passei umas seis vezes. Isso é a força de vontade que eu tenho. Eu caí naquele barro. Não sabia andar. Não sei andar no barro. Não sou muito bom de barro. Mas eu caí umas seis vezes que eu me lembro. E eu passei o mesmo cara. Umas seis vezes. Meu Deus do cara. Imagina a cabeça no carro. Eu não lavo a moto, caía, dava, arrancava e vinha, vinha, vinha que nem louco. Passava e caía de novo. Vinha, vinha, vinha que nem louco. Seis vezes eu caí. Meu Deus do céu. Porque era muito barro. A pista era muito ruim lá. Não vou... Vocês estão falando do brasileiro. Falando de tudo. Eu sei que você foi pra lá, na verdade. Por isso que você... Ele nem ligou tanto, Rosera. Que ele foi pro brasileiro porque ele tava treinando pra vir no Mundial. Essa que é verdade, entendeu? Sim, lógico. Cara, eu falei. Das motos nacionais lá, cara. De uns 30 que correm com a gente. 15 classificou. Todos eles correm aqui. Estão todos aí. É verdade. Eu tava do lado do Júlio na arquibancada. Júlio Amaral. O Júlio andou demais também, né, cara? Gostei de ver o menino andar. Tá me surpreendendo o outro que tá me surpreendendo também, cara. Fez uma moto canhão lá nos meninos. Petit e RR fizeram um canhão pro menino. Então, como eu falei. Aqui é a escola. Aqui é o local que saem os pilotos. Exatamente. Coisa conversada há um tempinho atrás agora. Então, aqui é a escola. Aqui saem os pilotos. Que dá aquela confiança pro cara chegar e largar num brasileiro. Porque largar num brasileiro não é fácil. Não. O cara tem que ter perseverança e não pode se intimidar. Lá a pegada é feia. Com certeza. Com certeza. Mas, teve provas já, suas também, que foi um brasileiro. Nossa senhora. Já teve. Já. Muitas provas. Vamos falar Capão bonito? Eu tô há seis anos. O João fala de Capão. Eu tô há seis anos trabalhando com o João. O que ele falou? Era uma pista louca. Uma mesa do meio lá. Se vocês puderem falar, gente. É porque assim, eu não estava na equipe. Eu não acompanhava. Então, eu não sei como é que foi. No João Cardelli desde 95, né? 96. Quantos anos já fazem? É que daí ele já fazia o enduro das praias. Fazia os enduro de velocidade. Eu acho que é. Dá 26 anos isso? Ah, dá. 26 ou 3? 94? 25, 96. Eu comecei com o ano. Vamos colocar aí 95. Se fosse a dar 30 anos. Se fosse 94, era 30, né? Se fosse a dar 30 anos. Não. 29, né? Não, então. Se fosse. Mas foi. 26 anos. 26 anos de João Cardelli. Tem 27, 28 de motocross? O João começou a organizar as coisas. Mexer com moto em 1986. Eu nasci em 86. Nossa. Nossa, até não parece. Eu acho que de pneu murcho, né? Vem, rapinha. Tá bom aqui? Vai cagar, viu? Viu? Esses caras é foda. É. Mas assim, eu fico... O João, pra mim, é um ídolo mesmo. Porque assim, o cara tá há 37 anos, cara, fazendo isso aqui. E ele não faz isso aqui, que é pra ganhar dinheiro e isso aqui. Ele faz isso aqui porque ele ama. O que o João tem na vida, né? A gente sabe aqui, tudo que o João tem... O João é rico. É, é verdade. João, vamos dizer... Se eu falar que ele é rico, acho que ele é abastado. Abastado. Ele não precisaria mesmo. Eu acho que ele poderia já ter. Isso aqui dá dor de cabeça, dá canseira. Piloto... Eu já te falei antes de você enxergar isso. Sim, sim. Piloto de motocross é metidinho, velho. É complicado, tem uns... É complicado demais, cara, mas é muito gostoso. E eu, cara, eu peguei um amor por isso, tal, vendo ele e eu espelho muito nele. Em tudo que ele faz, como ele lida com as coisas... Só quero te falar que a estrutura hoje, perto da quando eu andava, hoje, meu Deus, hoje é mundial mesmo, hein? Pra mim, o que o João começou, vocês evoluíram demais. Tá, eu vou frisar alguma coisa aqui, até o que eu acompanho, né? E... O João Cardalho tava meio desanimado, sim, numa época. É verdade. Tava meio devagar. Aí veio o nosso amigo aqui, o Theo, certo? Opa! Que eu agradeço também a você, que deu uma outra configuração, deu um gás diferente no Vitória. Ele deu uma levantada muito grande. Eu vou agradecer a você, tá? Que eu sei que não é fácil, que é perseverança, que é difícil fazer corrida, que é difícil acertar, que dá trabalho. Quando ele disse, piloto é chato, entendeu? Mas eu agradeço muito você, Theo, porque o que você está fazendo também, pelo clube, por nós, porque não tem coisa ruim pra gente que é piloto, que gosta de andar de moto e não tem uma prova, não tem uma corrida, não tem um campeonato decente. Não vou falar de outros, né, que tentaram, né? Eu não gosto, você sabe, vamos titular nomes, mas, pra mim, tudo de bom pra nós, que aconteceu, foi você estar conosco. Meu Deus do céu, cara, e eu fiquei agora aqui, eu fiquei emocionado, maninho. Eu também não conheci o Theo. Eles me ligaram e falaram assim, ó, a gente precisa de um cara de peso. Eu não sei se isso foi um elogio. Um gordinho. É, eu não sei se foi um elogio isso. Ele tá aí, se foi... Eles já tinham pensado, acho que em alguns nomes. Um só. Ah, é? Um só. Mas eu já tinha falado que era você. E daí eles me ligaram e eu falei pra ele, ele tá na minha frente. Eu vou em uma. Quero que vocês vejam. Eu vou fazer, eu falo muita bobagem, eu falo muita besteira. E vocês fazem uma. Primeiro eu vou. Era salto de Pirapora. Eles tinham ganhado até uma briga lá na federação. E eles falaram, pô, eu queria que você fosse. Eu falei, não podia falar não pro João. E nem conheci o Theo ainda, mas foi o Theo que falou comigo. Aí eu fui e falei pra ele, pô, faz com outro agora. E testa uma outra pessoa. Sei lá, muitas vezes o cara vai se dar bem. Pô, cara, desse dia em diante, esse cara aí me liga e fala, ó, você tem que estar... Eu falo, pô, mas você não vai me convidar? Ele falou, não, você e esse... Tanto é que nesse ano ele falou, nós não vamos fechar por uma, hein? Se não, nós vamos fechar todas. Falei, tá bom, vamos. Mas eu faço questão de ligar pra ele. É toda vez. Mas sempre ele... Ele até falou essa semana, pô, não me ligou, não tava sabendo. Falei, você tá intimado. Já era. Verdade, é. Mas eu sou muito grato, de verdade, cara, a isso que vocês estão fazendo. Como o que vocês dois falam de mim. Enfim, cara, eu tô aqui... Não é puxação de saco. Não, eu acho que é um guaninho complicado. Podcast, que eu nem sei o que é isso. É lidado. Isso é muito legal pra mim, como pessoa, isso é muito legal. Porque, cara, é muito difícil fazer o que eu faço e dar a cara a tapa. Porque é o seguinte, não é só coisa boa que acontece. Não, você tem que ter decisão. E quem decide é julgado. Exatamente. Quem decide é... Eu não. Eu faço comentário ou elogio todo mundo. Não tenho por que não elogiar. É muito complicado, cara. Agora você não. Vem uma... Pô, o cara passou, o cara fez isso, o cara me derrubou. Decisão. Não é só você. Qualquer pessoa que tem um cargo de decisão... Tem uns que gostam, tem uns que não gostam, naquele momento... E assim, cara, foi muito difícil pra mim. Porque eu venho da trilha. Eu sou trilheiro, venho da trilha. E comecei... João Cardelli me colocou nesse meio e tal. Enfim, eu tava organizando uns trilhões e tal. Vim pra cá e eu não tinha contato com o motocross. Mas esse contato com a pista, com o style, com isso, aquilo... Não. O meu contato com o motocross era diferente. Era assistindo a televisão. Era ver ali e tal. E pô, pô, eu curto esse cara, curto esse cara. Desculpa. Eu curto esse cara, eu curto esse cara e tal. Eu vim... Minha primeira prova. Pilar do Sul. Ah, você corria? Não, eu corria, cara. Eu corria. Eu andava. Eu brincava, eu me divertia. Pilar que ano? Já na pista velha? Na pista nova? Na pista lá de cima, lá. No Jardim Canané. Já no Jardim Canané, lá. Já na nova. Não foi quando o João quebrou a perna? Exatamente nesse dia. O João Vitor me ligou e pediu pra mim ajudar ele, que ele tava sem o pai. Então, olha só. O João Cairelli, não vamos tal. Ele foi até o meu escritório. Eu tirava leite de vaca. No sítio vizinho do João. Olha lá. Dois quilômetros do João. Então, eu era muito próximo dele. Conheci ele. Fizemos alguns negócios do sítio lá e tal. E aí, eu abandonei essa vida. Voltei pro escritório de contabilidade. Beleza. E aí, eu organizando os trilhões, já andando de trilha e tal. Não sei o que lá. Organizando os trilhões. E o João foi até o escritório. Falar com você. Falei, puta, será que eu tô devendo esse homem? Porque o bicho é ruim pra cobrar, velho. É mesmo? Eu vou, uxi, não deva pra João Cardelli. Nada. Nada. Ele cobra. Pior é a Rose. Cobrou dois reais, meu. A mulher dele. Dois reais. Eu fui testar a maquininha. Tá com o cartão? Passa dois reais aí. Ela me... Hoje eu paguei. Hoje eu paguei. Se você precisar, dois reais tem aqui. Dois reais tem. Não. Enfim. E aí, eu comecei. E, cara. Rafinha. Já põe pra rodar de novo, se possível. Beleza? E aí, cara. Eu comecei. Ele chegou, foi, conversou comigo. Viu? Eu quero que você vá lá comigo. Porque eu acho que você tem o dom. Eu acho que você gosta. Eu vejo em você. A paixão que eu tinha lá atrás. Que era a paixão. Em tá, em fazer. Porque eu sempre fui assim. Eu sempre me preocupei com tudo. Com o entorno das coisas, sabe? Eu sou meio assim também. Vão pra praia? Vão. Ah, viu? Mas então a gente tem que ver. Porque tem que levar isso. Tem que fazer isso. Ó, pra gente não pagar muito pedágio. Vão por aqui. Vão. Sabe esse tipo de coisa do organizar, abre aspas. Fomos. Aí o João Cardelli vem. Cara, vamos comigo, tal. Primeira prova. Outubro de 2018. Pilar do Sul. Papapá, papapá, papapá. Onde que é a pista, João? Eu não sei. O que que eu vou fazer? Era longe, pabu. Não sei. O que eu vou fazer? Tal, tal, tal. Beleza. Tudo certo. Ele me deu regulamento. Pra eu estudar regulamento. Nunca tinha pego um regulamento de motocross. Pra ver. Vi regulamento, isso e aquilo, tal. E você vai lá. Beleza, beleza. Tá. Um final de semana antes. Ó, vamos andar aqui. Vamos andar aqui no Eucatec. Você não quer vir andar aqui? E tal, tal. Eu falei, ah, João. Eu não vou andar, João. Porque eu já tô aqui com a turma aqui. Que o pessoal tava treinando pra ir lá pra Serra da Canastra. E eu tava junto com eles. Mostrando as trilhas pra eles lá. É muito legal. O dia que vocês quiserem ir. As trilhas em Itu são top. Aí, beleza. O João, ah, vou pra cá. Beleza. Ele me liga na segunda-feira. Até o seguinte. Quebrei a perna. Tô indo fazer a cirurgia. Ele fez a cirurgia na terça-feira. Não vou pra Pilar do Sul. Você vai pra lá. Você se vira. É, o João Vitor me ligou. Eu não consegui mais falar com ele. Eu só fui falar. Eu só fui falar com o João Cardelli no sábado à noite. Que eu já tava lá. Já tinha acontecido os treinos e tudo. Cheguei lá. Você fala com o Diego e boa. Eu fui, encontrei o Diego. Conheci o Bruninho que tá aqui assistindo. Tal. E fomos. Começou. Foi aí que começou tudo. Então, eu nunca tinha tido esse contato. Então, tudo que eu quis fazer e fiz foi pra engrandecer o campeonato. Inovou. Entendeu? E eu queria. Trouxe as marcas. Tentei premiação. Tentei isso. Tentei aquilo. Tal, tal, tal. E até hoje eu não consigo parar. Minha mulher fala. Você gosta das coisas. Sai com as coçacas. Maninho, sabe qual foi a melhor aquisição do Theo nesse tempo aí? Não. Eu. Ai, ai, ai. Não é comentarista. Tô brincando, hein? Não, ele é de vento. Você é como é. E é um piloto antigo que tem muita história pra contar. Então, é divertido estar com ele também. Não, é muito bom, Maninho. Eu fui trocar esse banco que eu falei da minha moto. Pergunta pra ele. Nossa, tinha mais gente lá. A gente ficou falando. E daí ele começou a perguntar as coisas. Eu também como é. Eu gosto de contar histórias. Aí até o Maninho brincou comigo. Pô, pode vir aqui. Você fica contando histórias. Ele tava trabalhando. Ah, ele fica lá trabalhando. E eu contando histórias. E eu não sei. Não lembra. Tem como dar risada. Não, o Roseira é sensacional. Eu gosto de contar histórias. E eu falo pro Roseira. Já falei várias vezes, Maninho. Eu não sei se você assiste depois no YouTube. Se você vê suas provas. Assista pra você ver os comentários que ele faz. É muito engraçado. Ele faz alguns comentários técnicos. Os comentários mais incisivos. Coisas mais tal. As coisas da planta lateral, né? Exato. Sabe por que você perdeu o rendimento. E até minha cunhada, minha cíntia, falou um dia pra mim. Pô, Roseira. Você tinha que comentar a moto velocidade. Pô, porque eu vi que o cara cai e quebra a manete, né? O cara não fala no microfone lá. Exatamente. Quem tá assistindo? Não pensa. Não pensa. Mulher. E a gente, já vejo, caiu ali, ou tá prejudicando. Dois caras hoje. Você e o... Como é o nome do menino lá? O Rodolfo Moraes. O Rodolfinho também. Caiu a tampa também. Atrapalha. Atrapalha. Psicológico fica incomodado. E aí eu falei assim, cara, sabe qual foi... Ele falou, foi uma das melhores aquisições do campeonato? Não me engano. Cara, eu vou falar pra você. Ele não consegue entender. Ele não tem noção da dimensão que é o nome dele. Isso é verdade mesmo. Eu acho até que... O nome do Roseira. Roseira é o comentarista. O Roseira tá lá. O Roseira vai fazer. O Roseira... Eu acho legal que... Cara, eu vejo... Todo mundo. O que eles me perguntam... O Roseira vai comentar? O Roseira vai comentar? O que eu penso assim... Na minha época não tinha isso, cara. Eu acho demais o piloto não falar com ninguém. Terminar a corrida na emoção do piloto que me dá a entrevista. Eu tô lá esperando ele. Você contou até de um rapazinho que você até chamou ele. Como é que você chamou ele hoje? Um 339? Tá lá no hotel. Carneiro. Mas como é que você chamou ele? Não lembro. Desgraçado. É. Porque ele passou o cara e aí ele começa a deixar eu nervoso aqui. Se ele tá acelerando, aí o comentarista fica... Pô, será que ele tá perdendo rendimento? A moto tá ruim? E aí ele dá risada desgraçada, tá bom? Então é desgraçado. Então eu acho que esse momento, se um dia eu não tiver por algum motivo, não percam esse momento. Porque ó, ele é piloto hoje, eu não sou. Puta, cara, é muito gratificante. Eu vejo os menininhos, a mãe... Hoje chorou todo mundo lá. Chorou a mãe, o menino agradeceu o pai porque quebrou na primeira bateria. Marquinhos, né? Sim, sim. Pô, tava todo mundo chorando, entendeu? Então, puta, cara, e você conseguir passar isso... Uma vez ela perdeu também em São Miguel e eu falei pra ela. Ela falou, pô, Roseira, o dia que você falou. Um campeão se mostra na derrota. Pô, cara, ela falou, pô, você... Nossa, cara, eu fiquei super emocionado. Então a gente tira umas coisas, a corrida das crianças de Tatuí. Cara, eu tenho uma luz também. Agradeço a Deus por isso. Do nada. Acho que ele não sabe. Conta a história e conta pra quem tá em casa também essa corrida de Tatuí. É, porque até o Géssica tá me cobrando isso. Teve uma manutenção de pista, assim, tudo molhado e umas crianças andando, maninho. Achei que estava lá, no barro, assim. E subiu a rampa do dia. E esse aqui, bem, porque eu peguei e falei assim, puta merda, vou aproveitar esse momento. Falei, chamei todo mundo, assim. Falei, ó, vou fazer uma corrida. Porque ela voltava comigo. Me deu o microfone. Complicado. Vou fazer uma corrida aqui. As crianças. Maninho, esse aqui já me grita lá de cima. Roseira, tá tudo pronto aqui agora. Você é de minuto de largada. Maninho, deu tanta gente que eu tive que separar. Menina de menino. O Gessé, que é de lá, comprou as medalhas que ele quer fazer a corrida das crianças, porque ele acha que isso marca a vida de uma criança. Marca, Roseira, marca. Participou que correu, que subiu no pódio. O pódio tava do meu lado, cinco lugares. E aí subiu todo mundo. E a gente fez isso. Puta, cara, eu fiquei muito feliz. O Theo também. Falou, pô, Roseira, não sei de onde você tirou isso. Então, pô, tem uma hora que eu dou uma sorte também. E foi muito legal. Adoro criança. Adoro, sabe, adoro agradar. Menino, falei pra ele, eu só tenho filha. Adoro as meninas correndo. Eu adoro quando as meninas correm. Seu fã tá ligando aqui, ó. Pera aí, vou colocar até no Viva Voz. Fala, meu fã, tudo bem? Eu tô gravando aqui, ó. Tá Roseira e Maninho aqui, ó. E fale que ele tá ao vivo. Não, fale. Manda um abraço pro Roseira aí. Mandou um abraço pra você. Tchau, lindão. Depois eu te ligo. Só que é problema, tá? Você que tá me ligando agora é problema. Alguém deve tá falando que vai vir amanhã. Mais tarde ou mais cedo. Vai, vai, vai. É sempre assim. Então, como é que você tá? É só B.O. É. Só B.O., Carla. Você resolve. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? O esporte sempre ensinou a gente, né? Você, desde lá de criança, vendo aí os bicicross da vida e tal. Eu tenho certeza que você já tem muita história de lá que você guarda pra sua vida até hoje. Do bicicross? Muito. Pra você ter uma ideia, foi uma corrida de bicicross que não tem nada... Bom, assim, que veio do... Tem tudo a ver, menino. É a sua história da árvore. É. Tinha, junto aí, o Monro do Japi. Era um caminhão seis por seis traçado do exército que colocava todas as bicicletas dentro. Hoje é da O'Hill. Antigamente fazia de calói cross. Você tá brincando. Pau. Chegou até a falecer um piloto lá. Eram uns feno, né? Uns feno que tinha nas árvores. E era pau. Meu. Na Serra do Japi, lá onde tem a Torre da Record? É. Descemos lá. Rapaz do céu. Teve prova lá. 11 quilômetros de subida, Roseira. Se eu contar o que eu fui ver lá, vocês não vão acreditar. Lá? Não, vocês não vão acreditar. Você não tinha nascido e o Maninho não vai lembrar disso também. Por mais que ele seja um pouco mais velho. Cara, eu fui ver corrida lá de FBM Capra. Fábrica Brasileira de Motociclismo. A pior moto da história do mundo. A FBM disse que era feita na... Eu não sei o que é, velho. Ninguém sabe. Não sei o que é. A FBM era feita na Machadinha. Quem fazia o vídeo. Eu fui ver corrida de FBM Capra na Serra do Japi. Era o modelo dela. Se você ver uma fotografia dessa moto, vocês vão assustar. Vocês vão falar, não, não é possível que isso correu. Andou. FBM. Fábrica Brasileira. Não durou dois anos também, né? É, vou até falar. Era na... Na... Rua do Shopping Centro de Sorocaba. É, em Sorocaba. Pensei que em Sorocaba era na Afonso Vergueiro. Afonso Vergueiro tinha FBM. Isso, exatamente. A FBM. Concessionária. Concessionária. E tinha... Fazia até teste nela lá. E isso. O motor parecia uma lata de 20 litros embaixo ali do sangue. Você tem noção da pedaleira, cara. Você não tem noção. Ela feita... Ela não tinha acabamento. Eu vou buscar. Como que é o nome disso aí? FBM Capra. Depois você põe... Eu vou buscar. A hora que você vir a foto, você vai te... Ah, foi aí depois aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu sou corintiano. Sou contra o Palmeiras. Ainda põe uma FBM Capra verde. Aquele verde ali, ó. Pai de Deus, viu? É, histórias. Eu acho que o motocross... O esporte é isso, né, cara? 82. Cara, é muito legal. E eu vou te falar, cara, o que aconteceu no último podcast. O último, não. O penúltimo. Enfim. Teve um rapaz que veio falar comigo e eu fiquei muito feliz. Pra ele... Enfim. Num reprovar de ano e tal. Mudou, foi pra escola pública e... Aí, tava lá. Eu virei pra ele e falei assim. Cara, nessa escola tem um lema. Regentão, regentão. Entra burro, sai ladrão. E eu falei pra ele, aqui, na corrida. Não vou me lembrar qual a corrida, mas foi no começo do ano. Não sei se foi em quadro, São Miguel. Foi em São Miguel. Ele virou pra mãe dele e falou, viu? Me volta na outra escola que eu vou estudar. E eu vou... E é piloto que anda bem. Me volta lá na outra escola que eu vou estudar. Eu não vou ficar estudando nessa escola. Então, assim, uma coisa que eu falei que ficou... Que foi muito legal. Que eu consegui tocar a pessoa e deu certo. Sabe, maninho? Que isso eu acho muito legal. Então, eu acho que, assim... Deus faz as coisas certas na hora certa com as pessoas certas. Entendeu? Então, assim... Tudo que acontece, eu acho que tem um motivo. Roseira ter entrado com a gente tem um motivo. Muito bom. Eu ter conversado e ter me aproximado mais de você. Hoje, gosto muito mais ainda de você. E admiro muito mais você, pela pessoa que você é. Por conhecer um pouco mais a sua história. Porque ele enquadra pra mim. Falei, meu, esse cara... Ele é gente boa demais. É um cara top, velho. Ele é foda. Vou falar o português correto. O cara é foda. Eu acho que eu me sinto amigo do maninho. O maninho não é um cara de falar. Eu sou muito de falar. O maninho é mais quieto e mais introvertido do que eu. Sim, sim. Certo? Mas, é... Pô, cara, eu acho, assim... Pô, eu nunca tive nenhum... Ele sabe disso. A gente é amigo, cara. A gente é amigo. Mas é que o maninho é mais quieto. Ele não fica nos grupos, falando alguma coisa. Não, não, não. Brincando com alguém. O maninho é meio quieto, assim. Você precisa brincar com ele, aí ele vem na da gente. Mas, você esperar que ele vai vir brincar comigo... Ele é mais reservado. Ele é mais reservado. Mais reservado, né, cara? É. Mas, é... É o jeito meu. Mas, assim... Mas, me solta o mundo quando estou com a turma do motocross. Gosto de conversar com o piloto. Vem assunto. Vem história. E isso aqui que nós estamos fazendo aqui... Nossa, é muito legal voltar os tempos. Conversas do passado. É... É tudo de bom. É muito legal mesmo. Eu gostei. Foi a primeira vez que estou fazendo com você. Ah, eu fiquei muito feliz, viu? Fiquei muito feliz. Gente, começou o show. E está frio. Está frio. Eu estou tremendo de frio aqui. Eu estou super cansado. Vamos encerrar o programa. Eu acho que foi um programa especial. Foi muito legal. Nunca fiz na pista. Sempre faço lá no meu cantinho. Estava feliz de estar... Tudo que é novo, eu acho que a gente é legal. Então, assim... Eu só tenho a agradecer a vocês dois, tá? Quero deixar o espaço aqui para vocês agradecerem. Quem vocês quiserem. Esposa, filhos, família. Esse espaço é de vocês. É para vocês. É para os pilotos, tá? Então, fiquem à vontade. Os mais novos, o primeiro. Eu agradeço muito, primeiramente, a quem está lá em cima, no céu que nos protege. Eu agradeço muito ao esporte que eu posso fazer hoje. Ter uma organização boa do hotel que eu agradeço. Acabei de agradecer. Agradeço mais uma vez. Agradeço ao João Cardelli, tá? Eu agradeço à minha esposa que me acompanha em todas as corridas. Vocês percebem que ela vai. Vai sol, vai chuva. Está sempre comigo, entendeu? E a todos os pilotos, que sem os pilotos não existe as corridas, entendeu? Sem o hotel não vai ter, sem o João Cardelli não vai ter, sem os pilotos não vai ter. E eu agradeço até mesmo pelos próprios pilotos que estão, que fazem firmeza, que muitas vezes largam, alguns largam, largam e venham para fazer porque gostam, entendeu? Eu consigo trazer minha esposa hoje, mas tem muitas pessoas que não vêm, mas eles vêm. Eu fiz muito isso aí. Graças a Deus. Hoje em dia ela pode vir e eu agradeço muito a toda a semente gostoso, essa conversa gostosa. E vamos para o motocross, que o motocross é uma coisa muito gostosa que... Picou, ficou. Igual o Theo. Picou, ficou. Exatamente. Não tem como, né, Carla? Obrigado, Maninho. Valeu. Bom, obrigado do convite. É, eu sou mundial de João Cardelli, né? Mesmo quando eu não estava, que agora que eu cheguei, faz um ano e meio, vai fazer. Agradeço a você pelo convite, né? Agradeço todos os pilotos. Todo mundo aqui me trata bem. Todos. Agradeço os bandeirinhas, agradeço o pessoal aqui da equipe. Todo mundo me trata bem. Eu sou bem recebido. E quando você é bem recebido, e as pessoas que vão dar aquela conectada, pô, você grita no coisa esporte de merda. É verdade, porque eu acho que o motocross, o motocross não tem reconhecimento pelos pilotos. Completamente diferente aqui. No brasileiro, pô, cara, eu vi os caras vim de fora lá. Paraguaio mesmo ficou, eu brinco lá que coelhinho sai da toca um, dois, três. O manga foi melhor recebido aqui do que na casa dele em Sorocaba. Então é isso que eu falo do esporte. O lazer do esporte hoje, o motocross, está muito mais para quem quer correr perto de casa. Se você acha que você vai correr de motocross, como foi no meu tempo, que tinha prêmio em dinheiro, que você ganhava... Meu, eu cheguei a ganhar uma Axis de correr 20 minutos. Uma Axis hoje é 20 mil reais. Numa corrida de 20 minutos eu ganhei isso. Que era na Copa DT, aí a Marra deu um prêmio para cada um. Essa Axis é uma joguinha, não é? É, a minha foi Axis, 90. Mas ela é uma joguinha. É, a joguinha. Sim, 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 a Axis. Eu já ganhei uma Axis 90. Então, o pessoal tem que entender que o motocross hoje está muito mais para lazer e uma coisa mais para perto de casa, para você não gastar muito do que você ir atrás de brasileiro que não te paga uma moeda, e não falando mal do brasileiro, foi uma prova maravilhosa. Mas, se você for pensar, vou para o brasileiro ou vou para o João Cardelli, não é porque eu estou aqui, eu vou para o Mauro, vou para a Copa São Rafael, eu não tenho nada... Vá perto da tua casa, perto da tua família, leve teus amigos. Brasileiro, ninguém sabe quem é ninguém, cara. O cara não entende isso. Eu falei hoje isso com um piloto, eu não vou citar. Então, é isso que eu quero. Motocross é bom? Ótimo. Mas, ele mudou muito. A gente queria sair na revista, a gente queria sair na televisão. Hoje tem televisão aqui, assim. A gente queria sair na Globo, a gente queria sair no Fantástico, Paraguai, né? Então, o motocross mudou. Vamos se adaptar ao novo motocross para mim não precisar falar essas coisas que eu falo. Obrigado do convite. Imagina, eu que tenho que agradecer vocês e eu sempre deixo um recado no final. Sempre. Eu queria agradecer a todo mundo que está em casa, aos teus etes, porque eu tenho teus etes, tá? Tem gente que assiste todo dia. Abraço, Anderson. O Anderson é o teus ete número um. Ô, Anderson, camarada, hein, gente boa. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Pô, agradecer aqui, né, Rafinha. Pro Niko, tá aí, o pessoal que tá me assistindo, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Pela água, obrigado pelo seu nome dele. Afonso, Afonso deve ser da prefeitura, é isso? Eu queria agradecer todo mundo e pedir pra vocês que estão em casa, vocês que estão fazendo as coisas, que vocês têm os seus sonhos, corram atrás do seu sonho. Vá em frente, firme, faça tudo o que você puder. Passe por todos os sacrifícios, mas siga o seu sonho. Mas não sacrifique o que é mais importante, como o nosso amigo Maninho falou. Família. Que é a família. Vamos falar junto. Família. Família é o mais importante. Então, assim, mas corre atrás do seu sonho, que você vai conseguir. Deus vai te abençoar. Quero agradecer a todos. Maninho, muito obrigado. Roseira, brigadão. Tamo junto. Legal, não esperava na minha vida um dia a gente fazer... Nem sei o que é um podcast, né? Eu sou um cara aqui do meu... E... Tchau, tchau, tchau.